A gente vê que a Leia, ela é quase uma coach do Sean pra esse momento que ele vai viver. E eu não sei até que ponto ela ajuda ou não, depois vocês assistindo a série até podem contar pra gente no nosso Instagram o que é que vocês acharam, se as dicas foram boas, se ela acabou ajudando ele ou não. Mas o que ajuda nessa hora pra quem tá no espectro, Mayra? O que pode tranquilizar e facilitar esse momento que a gente já tá percebendo pelo que você falou, que é um momento de dificuldade, exatamente porque é um momento todo maquiado, todo encenado, como você falou, de sedução. Um momento que é difícil ali pra ter essa interação. Olha, eu acho que ouvir a Pan vai ajudar muito, porque é muito bom a gente ampliar repertório, falar mais sobre o assunto, se expor mais às situações. Não tem como a gente ser bom em alguma coisa se a gente não tiver treino nela. Então, qualquer pessoa, esteja no espectro ou não, ela vai precisar se expor a essas situações, mas uma pessoa que tem autismo, ela pode precisar de mediação, que é exatamente o que a Léa faz com o Sean. Ela media, ela atua ali como uma AT, como uma acompanhante terapêutica, ou como uma terapeuta mesmo dele. No seguinte sentido, ela dá algumas ideias de ações e atitudes, que daí eu também quero ver depois o que vocês acham aí, os ouvintes acham, se eles acham que são boas estratégias, ou se a culpa é toda da Léo, enfim, o que eles acham. Mas um treino de habilidades sociais com um terapeuta habilitado, que tenha experiência com trabalho, com pessoas do espectro autista, pode ajudar muito. Mas uma coisa que é importante a gente discutir é que as pessoas que estão no espectro e estão nesse nível do espectro leve, elas não querem ser mudadas, elas não querem ser treinadas, elas não querem ter que agir de acordo com o que a sociedade espera delas. Elas querem ser elas mesmas, elas são muito verdadeiras, porque isso também já faz parte do espectro ter uma dificuldade com mentira, com encenação, com coisas que não são exatamente a verdade concreta. Então acho que a gente tem que pensar também até que ponto uma mediação, até que ponto o terapeuta pode entrar, e por isso que tem que ser com alguém especializado e muito experiente, porque também a gente tem que florescer e deixar florescer o que tem em cada indivíduo, em cada ser, porque tem coisas lindas. Agora, se você ficar engessando, se você tiver um protocolo que essa pessoa precise seguir, você vai ter um problema grande que é nessa expressividade do ser, que a gente precisa também respeitar, que se a pessoa tem características do espectro, está tudo bem, ela tem essas características, e ela age de determinadas maneiras, que se você gosta, ótimo para você, se você não gosta, está tudo bem também, tem quem goste, né? Então vamos bola para frente. Então o tratamento, a terapia para as pessoas que estão no espectro autista, ela é composta sim de um treino de habilidades sociais e de outros treinos para pessoas que têm outros níveis de sofrimento. mas sempre respeitar e tratar o que realmente é importante e traz sofrimento para aquele ser e não o que a sociedade acha e quer instalar a água abaixo das pessoas que têm que ser todas iguais e seguir protocolos e ficar repetindo padrões. A Pânia quer falar? Acho que nesse, estamos todos juntos nessa, hein? No sentido de que não existe uma fórmula e que não adianta você ir lá e, por exemplo, se fingir toda educada ou, né? Comer, é uma princesa, quando na verdade essa nem é a sua vida, né? Você come o xisburgão mesmo e você é de outro jeito e depois, enfim, isso não vai ser nem um pouco autêntico, não vai dar nem um pouco certo, vai ser frustrante, acho que para você, para outra pessoa, vai gerar expectativas que você nunca vai corresponder. É meio perigoso também esse lance, né? Da gente se fantasiar para botar um jogo na mesa que não é o nosso, né? Exato, e como todas as pessoas, eu quero ser eu, né? A pessoa contínua não quer ser ela. É claro que quando traz sofrimento e também quando traz prejuízos para vir, então, atrasos de desenvolvimento, atrasos comportamentais, eles podem e precisam ser trabalhados até para essa pessoa conseguir se expressar na sua totalidade e florescer em todas as potencialidades que ela pode desenvolver. Então, é claro que o tratamento é importante, mas a gente sempre tem que ter no pano de fundo, tanto quem está se tratando quanto os terapeutas, o respeito ao ser como ele é. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma